Música Meu nome é Rosana Marzagão Eu trabalho na Diocese de Apucarana há 15 anos E especificamente trabalho na Mitra há 5 anos Eu sou a secretária E aqui nós trabalhamos com os documentos oficiais Mas também trabalhamos com o público Meu maior desafio aqui é manter a demanda de solicitações de documentos No prazo determinado ou pedido pelas pessoas Fazer parte do grupo da Mitra de Ocesana Para mim é uma grande responsabilidade Mas também uma grande satisfação Um enorme prazer tão grande quanto Eu creio que hoje é uma das maiores conquistas também que nós tivemos É do espaço físico Antes de chegarmos aqui Nós trabalhávamos num espaço menor Um ambiente que não favorecia muito a agilidade do trabalho Então hoje estar aqui é muito bom Para essa questão mesmo de organização É da gente estar realmente cumprindo assim Com as solicitações com mais agilidade Creio que é isso Para mim é como eu falo sempre Aqui a gente começa a fazer parte Da história da igreja Essa história ela entra na gente Eu sou apaixonada pelos livros Pela história, o trabalho Cada vez que eu faço uma pesquisa Que eu procuro um documento antigo Eu me envolvo no trabalho que eu estou fazendo As pessoas pedem muito documento para a cidadania Para a questão de NSS e várias modalidades Para mim é um prazer É poder fazer parte da equipe da Diocese de Abucarã Para a questão de NSS e de Abucarã